Salinas da Margarida, população faz protesto e pede justiça para caso de jovem morto no Distrito de Encarnação. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Na tarde desta terça-feira, 31, população fizeram protesto na BA 534, na altura do Distrito de Encarnação, em Salinas da Margarida, fechando a pista nos dois sentidos. O motivo do protesto foi o assassinato de um jovem ocorrido na noite de domingo, 29. É possível ver por vídeos que circulam nas redes sociais um grupo de pessoas protestando e pedindo justiça pelo jovem. A polícia esteve no local. O crime ocorreu logo após a vítima ter tido um desentendimento com o agressor e este ter agredido a irmã do jovem, que se trata de uma portadora de deficiência. Segundo a esposa da vítima, o autor do crime portava arma de fogo e disparou dois tiros. Ele foi conversar com o cara, mas o cara estava armado e deu dois tiros. Um foi fatal e o outro atingiu a parede, na frente de todo mundo, aqui na praça, aqui em Encarnação, disse. De acordo ainda com a esposa da vítima, o agressor se encontra foragido. O cara está foragido e estou mandando foto dele, para encontrar esse assassino que tirou a vida de um pai de família, de uma pessoa que não tinha problemas com ninguém e que deixou duas filhas e que ele seja preso, para pagar pelo que fez, suplicou. Deixe seu like e obrigado!